Aqui, o menino do senhor pediu o cabelo O senhor acolhe uma espada ou não? É Nossa, volta Agora tem que na porta A gente ficou aí 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 Minha sangue do brilho Tenho cheio da flor Vem que eu quero me dar Todo meu grande amor Eu vou embora para a bendição de mim E chegar a hora de dizer adeus Fica nos meus braços a mais um instante Deixa o seu lábio se ilumirei Sim A gente vai levar em saudade Da felicidade que você me deu Índia Índia A tua imagem Sempre comigo vai Sempre comigo vai Dentro do meu coração Tchau Tchau Tchau